Mensagem para o dia melhor São apenas restos que a chuva trouxe Então, amar, viver, sonhar, acreditar, lutar e até chorar Tudo isso é necessário São fases que compõem o grande quadro chamado vida Em que a tela é a sua história As tintas são as pessoas que passam por ela Mas o pintor, o responsável por essa obra É sempre você Haja o que houver, aconteça o que acontecer O pincel que mistura essas cores Que dá forma ao que vai surgir aí na sua tela, na sua vida Que cria, que passa aquela borracha Que apaga situações e imagens Ainda tá aí, na sua mão É você quem pode criar agora mesmo uma estrada florida Ou o caminho escuro das incertezas e dúvidas Então, já que você entendeu isso Que você é o autor, o pintor dessa tela Chamada vida Comece pintando um lindo sorriso Que é o sinal que representa a esperança A renovação É o símbolo dos que não desistem nunca de ser feliz E ser feliz exige criatividade, esforços e dedicação Se tudo deu errado até aqui Passe tinta branca em toda a tela e recomece Hoje é o dia perfeito pra você fazer uma nova pintura Mensagem, mensagem para um dia melhor